De volta com 6 horas notícias, agora em Manaus, 6 horas e 32 minutos. E a gente traz agora as notícias de polícia com a May Chapiama, que está ao vivo e vai trazer as últimas informações, as últimas ocorrências da noite e madrugada. Oi May, tudo bem aí? Bom dia de novo. Bom dia Márcia, novamente eu já estou aqui posicionada, já coloquei minha capinha de chuva porque a chuva está voltando e eu não quero que aconteça o que aconteceu da última vez que eu estava na chuva. Márcia, agora eu trago as ocorrências policiais porque a Vanessa Chau da Silva, de 28 anos, foi executada com 4 tiros na rua Bom Jesus, bem próximo ao Bar do Flamengo, no bairro Zumbi dos Palmares, Zona Leste de Manaus. Ela ainda chegou a ser socorrida e encaminhada para o hospital João Lúcio Pereira Machado, também na Zona Leste, mas não resistiu e morreu ao dar entrada na unidade hospitalar. E ainda na noite de ontem, o Alexandre dos Santos, de 21 anos, foi executado com vários tiros no bairro do São Raimundo, Zona Oeste de Manaus. Ele teria sido pago para executar um rival, mas ele acabou sendo perseguido e morto. Segundo algumas testemunhas, ele foi abandonado pelo comparsa. Os rivais atiraram contra ele, tomaram a arma da vítima e ainda chegaram a esfaqueá-lo. Segundo a polícia, outras duas pessoas deram entrada em unidades de saúde aqui de Manaus, vítimas também de arma de fogo, que pode ter alguma relação com este homicídio que aconteceu lá no bairro do São Raimundo. Agora, a Delegacia de Homicídios e Sequestros já está investigando tanto a execução do bairro do Zumbi dos Palmares, quanto a execução do bairro do São Raimundo. Márcia, essas foram as ocorrências policiais desta quinta-feira. Eu volto com você aí no estúdio. Muito obrigada, muito obrigada a Meia Chapeão, que trouxe as imagens para a gente, as informações para a gente, das notícias da capital, com imagens do Daniel Landazuli, lá do portal Em Tempo. Muito obrigada, Daniel, que forneceu as imagens para a gente, mas não acaba por aí não, porque no interior também teve ocorrência policial, né, Juliano? É verdade, Márcia, muitas ocorrências no interior do estado. A gente sabe que o interior está cada vez mais complicado, né? A gente sempre fala aqui no César das Notícias que antigamente a gente ia para o interior do estado para descansar, para espairecer e hoje o interior está agora a capital, cheio de ocorrências policiais. E por isso, agora a gente vai com o giro de notícias do interior do estado. Vamos começar o giro por Rio Preto da Eva, onde o corpo do mecânico Célio Ricardo dos Santos Tavares, de 42 anos, foi encontrado nesta quarta-feira. Ele foi morto com tiros de espingarda pela sogra, uma senhora de 66 anos. Iracema Cardoso Coelho alega ter cometido o crime para proteger a filha, companheira da vítima, que, segundo ela, era agredida pelo homem. Ela diz que contou com a ajuda de outros parentes para enterrar o corpo do genro no sítio da família onde ocorreu o crime. Como não houve flagrante, Iracema vai responder pelo crime em liberdade. Agora vamos a Maués. Uma mulher identificada como Francisca Josefa da Paz, de 33 anos, foi encontrada morta atrás de um ginásio esportivo abandonado no município. A vítima foi atingida na cabeça com uma barra de concreto, estava despida e com sinais de violência sexual. O caso está sendo investigado pela polícia. Agora vamos a Coari, onde policiais militares do 5º Batalhão prenderam em flagrante Ivanildo da Silva Nascimento, de 22 anos, vulgo Big Luz, Rizomar Ferreira Rosas, de 40 anos, vulgo Criso e Franciane da Costa Melo, de 19 anos, e ainda prenderam mais dois menores infratores. Eles são acusados de atuarem como piratas nos rios. A polícia encontrou com o grupo drogas e armas. Os infratores foram conduzidos e apresentados na 10ª Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais, juntamente com armas, munições, celulares, dinheiro e outros materiais apreendidos. Ainda em Coari, a polícia prendeu em flagrante Sinara Aguiar Araújo, de 18 anos, Luan Sena, do Nascimento, de 22 anos, e ainda prendeu um menor de 17 anos. Com os infratores, a polícia militar prendeu ainda porções de drogas, supostamente pasta base de cocaína, maconha e também maconha tipo skunk, além de uma balança de precisão e pouco mais de mil reais em dinheiro e celulares. Os infratores receberam voz de prisão e também foram conduzidos e apresentados na 10ª Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais, juntamente com as drogas, dinheiros e celulares apreendidos. Que triste, né? A maioria aí jovem. E olha só, você do seu município quiser contribuir também aqui com 6 Horas Notícias, mandando as notícias aí do interior aqui pra gente, assim como fez o pessoal na terça-feira lá de Pauini. Um grande abraço a todos os moradores de Pauini que estão reivindicando asfalto lá para o município. Olha, o telefone pra você mandar é esse aqui, ó. Você manda seu vídeo, pode mandar fotos, informações, entre em contato com a nossa produção, que a gente mostra aqui os anseios da sua comunidade, não só política, tá? Não só polícia, problemas. Manda aí alguma coisa importante que acontece no seu bairro, na sua comunidade, alguma festa aí do seu interior. Manda aqui pro nosso WhatsApp, que a gente vai receber aqui a sua solicitação com muito carinho. Tá bom? Agora a gente vai pra Parintins, porque terminou ontem uma das mais tradicionais festas religiosas lá de Parintins. É a festa de São José Operário, padroeiro do bairro do mesmo nome. E quem vai trazer as informações pra gente é Tadeu de Souza, aqui no Talão. Márcia Juliano, nós acompanhamos ontem o encerramento da tradicional festa de São José Operário, aqui na cidade de Parintins. A procissão de encerramento dos festejos do Santo Carpinteiro saiu da matriz de São José Operário, no bairro do mesmo nome, na zona centro-oeste da cidade, por volta das 18 horas e 30 minutos. Centenas de devotos, vindo de todos os bairros da cidade, até mesmo da zona rural, acompanharam a procissão que percorreu várias ruas do bairro e voltou para a matriz, onde aconteceu uma missa solene. Em seguida, foi realizada a parte social do evento, o Arraial de São José. Era esse o nosso destaque aqui da ilha Tupinabarana. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Tadeu. E olha só, o Tadeu terminou com aquela imagem daquele pudim ali, essa hora da manhã, um pudim agora, hein, meu dia de setor. É bom, hein, um pudim agora, essa hora? Toda hora pudim é bom, né? E olha só, a gente sai de Parintins para ir agora para Presidente Figueiredo, porque lá o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, eles estão oferecendo lá cursos aos servidores e também para a população em geral. A maioria dos participantes procura se qualificar para garantir renda extra. E quem vai trazer essa reportagem para a gente é o Jackson Salvaterra. Essas mulheres são de diversas áreas, mas estão aqui aprendendo uma outra profissão para associar e ganhar uma renda extra nas horas vagas. É muito gratificante para todos nós essa oportunidade, até para quem quer fazer um curso rápido, um curso que possa servir e qualificar seu currículo, principalmente para mim, que estou desempregada. Estou fazendo curso por quê? Para mim mesmo e para ter uma renda extra, né, no meu cotidiano, que estamos precisando, né, toda mulher precisa de uma renda extra. Os cursos foram ministrados na sede do Sindicato dos Servidores Públicos de Presidente Figueiredo. A princípio, o nosso pensamento seria alcançar primeiramente os servidores associados, públicos municipais, seus dependentes e familiares. Mas, como eu falei há pouco, em face a essa ausência de oferta de cursos profissionalizantes, nós estendemos a toda a sociedade figuerandense, né. Para a instrutora, os cursos oferecidos à população vão aumentar ainda mais os conhecimentos e abrir oportunidades às pessoas no mercado de trabalho. Hoje nós temos várias oportunidades de emprego, mas o que o povo não tem é a qualificação. E nesse caso, visando isso, junto com o sindicato, a gente decidiu trazer esses vários cursos para cá, tá, para qualificar esse povo, para entrar no mercado de trabalho e dar uma oportunidade para essas pessoas. Mais de 30 cursos estão sendo oferecidos pelo SINSEP através de parcerias. Os associados pagam 50% do valor. Já a população em geral que deseja participar desses cursos, o valor custa de R$ 20 a R$ 35. Eu acho interessante esses cursos, que são cursos baratos e que geram imediata renda para as pessoas que estão adquirindo esses cursos. Que legal, né? Importante a gente estar atento a essas oportunidades no interior do Estado. E olha só, para quem não sabe, eu já morei lá em Presidente Figueiredo por dois anos, lá em 2002, 2003. Um grande abraço aí a todo mundo de Presidente Figueiredo. Logo, logo a gente vai se encontrar lá na terra das cachoeiras. E olha só, agora a gente vai para Manicoré. Um grande abraço aí para a Nilza Vieira, que é a nossa chefe de reportagem. A Nilza é de Manicoré e a gente vai lá, é Bacurau, né? A gente vai agora para Manicoré, porque lá as famílias ribeirinhas receberam ajuda humanitária por conta aí da subida das águas. Manicoré foi o quarto município a receber a visita do governador. O Estado tem priorizado ações no interior após as cheias do Rio Madeira. A cidade é uma das 12 que já decretaram situação de emergência por causa das cheias dos rios do Amazonas. A ajuda humanitária para as famílias vítimas da enchente do Rio Madeira está sendo entregue mais cedo este ano. Segundo a Defesa Civil, mais de 18 mil pessoas foram prejudicadas. 4 mil famílias foram afetadas. 700 ainda estão desalojadas. O governador Wilson Lima esteve pessoalmente em Manicoré participando do evento de entrega dos kits de ajuda humanitária. Ele falou do esforço do governo em ajudar as famílias. Nós temos feito um esforço muito grande para que essa ajuda chegue no momento em que as pessoas estão precisando. Tão logo seja decretado o estado de emergência e tão logo a gente tenha superado essas questões legais, o governo do Estado já começa a agir para que as pessoas possam receber o atendimento no momento em que elas precisam. Um problema causado pelas cheias é a contaminação das águas, que ficam impróprias para o consumo humano. Seis equipamentos de purificadores de água foram entregues pelo governo ao município. Estamos recebendo mais cedo e estamos recebendo material com uma quantidade superior de todas as vezes que nós recebemos para a ajuda do ribeirinho. Desenvolvida pela Funasa, a Salta Z é considerada uma solução inovadora. Apenas uma consegue atender a necessidade de consumo para beber e cozinhar de mais de mil pessoas por dia. Cada sistema custou aos cofres públicos cerca de 15 mil reais. E é um custo baixo para o governo do Estado. Cada sistema desse daqui custa em torno de 15 mil reais e ele vai ficar permanentemente aqui. Não precisa trocar filtro, apenas usar os insumos, que são dois produtos, o sulfato e o cloro. E aí, como eu mostrei aqui, a água entra daquele jeito, pode ser captado de uma cacimba, pode ser captado de um poço ou mesmo do rio e ela sai pronta para o consumo. Isso daqui fica permanentemente para a comunidade. Que legal, né? Excelente iniciativa. A gente vai terminando em Manicoré aí o nosso giro de notícias. A gente sabe que aqui em Manaus a gente também está com essa situação da cheia do rio. Muita gente que mora na beira da cidade, na orla da cidade, acaba sendo afetado também pela subida dos rios. Já tem família fazendo as marombas, que são o piso improvisado da casa, que acaba subindo de acordo com a subida das águas. E olha, de acordo com o Serviço Geológico do Brasil, o Rio Negro deve continuar subindo até junho deste ano. E por isso, agora a gente vai saber como a minha querida Márcia Lasmassa vai chover ainda hoje e nos próximos dias aqui na nossa região, né Márcia? Vai chover, Juliano. Infelizmente vai chover sim, o que nos traz muita preocupação. A gente vai agora à previsão do tempo com informações obtidas do site do Instituto Nacional de Meteorologia. E a previsão para a capital, para Manaus, é de pancadas de chuva. Tempo nublado e encoberto, muita chuva na cidade, mínima 25, máxima 31 graus. Região metropolitana, a gente vai aqui para Manacapuru também com muitas pancadas de chuva em todo dia, nessa quinta-feira, nesse dia 2 de maio, mínima 23, máxima 31 graus. Itacoatiara, vai chover bastante, mínima 25, máxima 33 graus. E lá em Parintins, a Doutor de Sousa acabou de trazer informações lá de Parintins, mínima 23, máxima 34 graus, com muita pancada de chuva e tempo muito nublado. Infelizmente vai ter chuva para dar e vender nessa quinta-feira. É chuva mesmo para os próximos dias, né? E muita chuva para os próximos dias, a gente também está esperando, viu? E olha só, a gente agora vai saber como é que está a imagem do trânsito agora, porque alguns pontos da cidade, nesse momento, está chovendo, está chovendo na zona norte da cidade, na zona leste. Olha só, a gente tem imagens aí mostrando o trânsito, ainda está tranquilo, muita gente ainda se dirigindo ao trabalho, se dirigindo à escola. Nesse ponto aqui que a gente está mostrando, não está chovendo agora, mas o tempo está encoberto, está fechado, pode chover a qualquer momento, né, Márcia? Isso, pode chover a qualquer momento, está olhando ali, que ponto é aquele, gente, é uma gota que caiu na tela, por causa justamente dessa previsão de chuva, o trânsito está tranquilo, mas a gente tem que redobrar os cuidados, que a gente sabe que a pista molhada significa derrapagem, aquaplanagem, molhar as pessoas que estão nas paradas de ônibus e vamos tentar dirigir com o máximo de respeito possível. Inclusive, quando eu estava me dirigindo à TV hoje pela manhã, eu vim bem devagar, porque não estava chovendo, mas estava tudo muito molhado, e aí a gente precisa realmente ter muito cuidado, a atenção redobrada nessa hora, né? Muito cuidado, redobrar a atenção. Tem fotos do Já Acordei, o pessoal já acordou nesse dia 2 de maio aqui, depois do feriado, o Carlos Gisela da Compensa, sim, ele já acordou, já está dando um joinha para a gente, um legalzinho ali e já está mostrando que está acordado, sim, para a gente. Obrigada, Carlos, um beijo para você. Obrigado, Carlos. Agora o Gilson da Redenção, meu Deus, olha só quem está com o Gilson aí. Muito bem acompanhado, Gilson. E está toda pronta já, né? Tudo arrumado, já vai sair. Tomara que não vá sair para tomar injeção. Não, meu Deus do céu. Pensa que eu vou para o shopping e vou tomar injeção. Alessandro e o Irã. O Alessandro, os dois de Iranduba, sempre mantém contato com a gente, sempre fala com a gente aqui, já está no serviço, né, Alessandro? Obrigada pela audiência. Obrigado, Iranduba. Todo mundo de Iranduba ligado aqui no 6 Horas Notícias. Radassa da Compensa já pronta para ir para a escola, Radassa. É isso aí, vamos estudar. Bom dia, Radassa. Está em nada do Coroado agora, junto com a família dela aí. Bom dia a todo mundo do Coroado, do Leste de Manaus. Vamos passando as fotos, a gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Ah, não? Ah, sim! As fotos aí, olha, você, enquanto a gente está passando as fotos, a gente vai pedindo para você não se esquecer de mandar a sua foto, o seu vídeo, falando da sua mãezinha, nesse mês de maio, que a gente comemora o Dia das Mães. Então, fica ligado aí, manda com o celular deitadinho, grava com o celular deitadinho, tá? Para poder mostrar todo o amor que você tem pela sua mãe e seu rosto vai aparecer aqui na TV em Tempo. É isso aí, não esquece de seguir a TV em Tempo lá no nosso Instagram. A gente sempre coloca informações importantes para você, dá dica de promoções, segue a gente pelo Instagram, que você sempre vai ficar atento aí às informações em relação às promoções. Toda semana tem ingresso de shows, de eventos culturais. Olha só, a gente está aí, TV em Tempo Online. Vai, coloca lá, seguindo ali, você vai lá, segue. Aí já vai estar seguindo e recebendo todas as dicas de promoções que você pode participar toda semana, não só no Seis Horas Notícias, mas durante toda a nossa programação, né, Márcia? E não se esquece de ativar também as notificações. Ativa lá para receber as notificações, tanto do feed quanto do Stories, para você ficar por dentro de tudo o que está acontecendo. Senão, não aparece a gente lá na sua timeline. É isso aí. Agora sim, a gente vai para um breve intervalo comercial e, na sequência, muito mais informações para você. Até já. A gente vai com imagens ao vivo, lá da Bolevar. É, ó. Bolevar Álvaro Maia. Isso, lá da Bolevar Álvaro Maia. Tá aí, ó. Fica ligado você que tem do outro lado, que você ainda está preguiçoso. Tomara que ele fique calmo o dia todo. Daqui a pouco a gente volta.